I'm struggling man, you gotta move on You gotta move on EWalkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Exclusivo de The Walking Dead É isso aí mesmo, faz uns 5 meses que eu não faço esse bordão aí, hein E vai se preparando que isso aqui vai ser cada vez mais raro Só em situações muito, muito específicas Que pedem um E.A.E. Walkers bem diferenciado Bem parrudo pra iniciar o vídeo assim como Com o ritmo necessário, meus jovens Pra vídeos muito importantes como esse que a gente vai fazer hoje Hoje é dia de remake de novo, meus jovens Hoje nós vamos refazer um dos vídeos antigos do canal Ou melhor, um dos hits antigos do canal Um vídeo muito bem sucedido lá nos primórdios do canal em 2016 Quando ainda os vídeos eram muito ruins, né? Pelo amor de Deus Nossa Senhora, o tempo fez bem Ainda bem que a gente evolui, ainda bem que a gente aprende Porque na época, meus jovens, eu não sei como é que o The Walking Dead Não tem história não, viu? Lá em 2016, aqueles vídeos ruins daquela época Nossa, eu não sabia fazer vídeo não, viu? Não sabia, hoje em dia eu já me garanto um pouquinho Mas muito bem, como o título diz Hoje é dia de falar das mortes mais tristes de The Walking Dead De novo, meus jovens Vamos fazer aqui o nosso top 6 Era pra ser um top 5 E no nosso vídeo lá de 2016 Era um top 3 Porque eu gostava de deixar ele bem pequenininho Pra só o melhor do melhor aparecer, sabe? E a gente poder ir bem a fundo No porquê que aqueles eventos são tão importantes E porquê que eles são tão notáveis assim Só que o negócio aqui é o seguinte, né? 10 anos de série 10 temporadas De uma série que chama The Walking Dead Muita gente morreu, né? É a série em que mais gente morreu E teve muita morte marcante aí nesse palaio É o que a gente vai falar agora, meus jovens É! Roda a vinheta do Globo Rural E vamos lá Hoje é dia, meus queridos Hoje é dia Hoje é dia Muito bem Antes de mais nada Lembrando Eu sempre tenho que falar isso aqui Essa lista é completamente baseada no meu achismo Na minha opinião A respeito dos acontecimentos Que é que hesitaremos, meus jovens Provavelmente a sua lista Sua top 6 melhores mortes de The Walking Dead Não vai ser igual o meu É obrigatório que não seja Porque nós somos pessoas diferentes Pensamos diferentes Temos bagagens diferentes Aquela coisa toda Vocês já sabem, né? Inclusive comente o seu top 6 aí na área dos comentários Você é muito bem-vindo para fazer isso Dito tudo isso Vamos começar a falar aqui de momentos assim Que fazem com que essa série seja inesquecível Que faz com que ela seja notável Ela foi um fenômeno Muito por causa disso, viu? Muito por causa dos culhões Que esses caras tinham de matar certos tipos de personagens E de maneiras incríveis, sabe? Fazendo com que cada momento de morte de personagem importante Fosse praticamente um evento, né? Fosse construído como se fosse um evento Era sempre muito marcante E no sexto lugar já vai ter coisa parruda, hein? Sexto lugar Nada mais nada menos do que a morte que fez eu me tornar fã dessa série É, nós já vai começar assim Com o pé na porta Morte da Sofia, meus jovens É a cena do celeiro, meus queridos Vocês lembram como é que essa cena te pegou de surpresa? Lá em 2011? Na verdade não necessariamente você tenha assistido isso em 2011 Na época que ele saiu Mas vocês lembram quando a Sofia saiu daquele celeiro Lá no episódio 7 da segunda temporada E o Shane deu aquela estourada E ele decidiu matar todos os zumbis Que o Herschel mantinha ali Dentro daquele celeiro Porque ele acreditava que aqueles zumbis eram pessoas doentes Apenas estavam vivos E tinha como curar aquela galera E aí o Shane explode, vai lá E mata todos os zumbis E depois daquele showzinho do Shane De matar todos aqueles zumbis Acontece, meus jovens Depois de eles matarem todos os zumbis ali do celeiro A câmera foca no escurinho Lá de dentro das portas do celeiro E você já reconhece de cara a silhueta da menina Mesmo no escuro E você pensa Não é possível Os caras, os caras Os caras fizeram a gente de idiota, sabe? Hoje em dia a gente assistindo aquilo A gente já sabe o que que acontece Mas na época Ter a Sofia saindo do celeiro daquele jeito Foi meio brutal, viu? Foi meio brutal Porque a gente tava na segunda temporada ainda Hoje em dia a gente sabe do que o The Walking Dead é capaz Do que ele pode fazer E ele já fez um milhão de eventos Muito marcantes de morte Mas na época a gente não tava calejado assim não, viu? Meio que era o primeiro grande evento de morte da série E era uma criança, entendeu? E era meio que a temática da temporada até ali, sabe? Era um dos grandes objetivos Uma das grandes motivações pra galera Seguir lutando e avançando, cara Era achar a Sofia Diversas vezes eles pintavam Que o Daryl ia ser o cara Que ia encontrar a Sofia Ele até encontra a boneca Dois episódios antes disso Então você ficava Cara, eles vão encontrar essa menina Alguma hora, cara Não é possível Porque você não conhecia, né? Você não sabia O quão pessimista era o The Walking Dead E aí aparece a menina no celeiro Ela tava na fazenda o tempo inteiro Debaixo do nariz de todo mundo E ninguém notou isso E quando eu digo ninguém É personagens E telespectador A gente não sabia, né? A gente não sabia Poucos pegaram essa De que a Sofia estaria Zumbificada no celeiro Porque nem tinha isso nas HQs É um evento criado só pra série Então pegou todo mundo de surpresa Pelo menos grande parte do público Eu mesmo Nenhum momento tinha cogitado Que a Sofia estaria dentro daquele celeiro E ela aparece E a Carol vê tudo Ela vai correndo pro rumo dela E sobe aquela trilha sonora Sofia sai andando daquele celeiro lá E o Rick toma responsabilidade pra si E decide executar a menina E olha meu jovem Ai, ai, ai E a Sofia toda magrinha Zumbificada É pesada Eu vi ela andando ali No meio dos corpos Em câmera lenta Foca no cano da arma do Rick E ele dá o tiro E acaba o episódio bem aí Foi aí que eu me tornei um fã Porque depois disso eu vissei Disse O The Walking Dead não me conquistou Assim de primeira Sabe? Tipo assistir o primeiro episódio Nossa senhora Minha série preferida Não Ele foi me conquistando aos poucos E esse foi um estupinho pra mim dizer que É, eu sou fã dessa porra agora Foi o episódio 7 Da segunda temporada Com a morte da Sofia Que cara Até hoje é muito foda Mas relaxa meu querido Relaxa Que a gente tá só começando Quinto lugar A morte de Tyrese Quando eu penso em mortes marcantes De The Walking Dead Sempre vem Tyrese na minha cabeça Não porque ele é um personagem importante Sabe? A Sofia Era uma personagem mais relevante Que o Tyrese Sabe? Ela significava muito mais Pra The Walking Dead Do que o próprio Tyrese Mas então por que o Tyrese Tá na frente da Sofia Por que que a morte do Tyrese É melhor que a morte da Sofia? Por causa do jeito Que eles decidiram fazer A morte do Tyrese Vocês lembram como é que foi o episódio? O episódio 9 Da quinta temporada Mano Essa é uma das mortes mais inesquecíveis E na questão de direção E tudo mais É uma das mais bem feitas Sabe? Talvez só perca pra morte do Glenn Que era muito bem dirigida Sabe? É o episódio mais bem dirigido Do The Walking Dead Mas essa morte do Tyrese E o episódio da morte do Tyrese Como um todo É muito bem dirigido Sabe? É muito diferente A morte dele em si O jeito que ele morre É muito diferente Porque pela primeira vez A gente vê um personagem morrer Não pelo ponto de vista Dos outros personagens Que estão ali sofrendo Mas sim pelo ponto de vista De quem tá morrendo A gente meio que vê O Tyrese morrer em primeira pessoa A gente meio que sente A direção tenta emular Na gente No telespectador O que que o Tyrese Tá sentindo ali? Então você vê uma pessoa Nos últimos momentos dela Sabe? E o pior disso Não é nada bonito É sujo Entendeu? O episódio inteiro Mas principalmente O momento da morte dele É só muito triste É só muito pessimista Entendeu? Porque ele levou uma mordida Ele perdeu muito, muito sangue A gente sabia que ele ia morrer E o Rick e companhia ali Que já tava no caco também Sabe? Aquele momento É um momento muito pessimista Da quinta temporada Sabe? É quando eles estão no fundo Do poço mesmo Os caras tudo Com o cara de mendigo Sujo Suado ali Depois de perder a Betty Cara Que era uma puta personagem Que a gente queria Que sobrevivesse e tal Mesmo que o arco do hospital Não seja lá Essas coisas A gente queria que a Betty Sobrevivesse Ela não sobreviveu Ela não sobreviveu E aí vem esse episódio Do Tyrese Assim Depois Entendeu? Morre Betty E no episódio seguinte Morre Tyrese Então é muito pessimista O episódio inteiro Ele não tem nada Que seja menos Do que muito pesado Sabe? É o episódio inteiro Sisudo Pesado Pra baixo E eles sabem fazer Sabe? Eles sabem filmar o negócio Pra parecer cru Pra mostrar mesmo O quão desesperador Aquele mundo Sabe? Eu vejo muita gente falando Que gostaria que houvesse Um apocalipse zumbi Que seria o máximo Ela na maioria é fãzinha Adolescente De The Walking Dead Mas cara Ninguém em sangue Consciência Gostaria de viver O que que o grupo Do Rick Vive ali Naquela quinta temporada Entendeu? Aquele contexto Aquele mundo Cruel Sujo Sem esperança Nojento Entendeu? Nojento Esse episódio É muito core Entendeu? É sangue Pra todo lado É o pessoal magro Procurando por suprimento E a direção mostra Muito bem isso Tem aquelas alucinações Do Tyrese Vocês lembram disso também? Cara o Tyrese Ele começa a perder sangue Ele alucina todo mundo Que já morreu Ele vê o Bob A Betty A Lizzie A Mika O próprio governador Cara É muito bacana Aquelas alucinações Que ficam conversando Com ele E tudo mais E o bicho Tá alucinando E a gente vê as coisas Pela visão dele A gente sabe Que ele tá vendo E aí chega o momento Em que a Michonne Arranca o braço dele Pra tentar parar A infecção E tudo mais Mas já é tarde demais E eles saem correndo ali Só porque ela Transsonora Extremamente agoniante Eles tentam tirar eles Daquele condomínio Onde era a casa do Noah E dá tudo errado É muito perrengue Eles vão pra porta Do condomínio E tá cheio de zumbis Eles tem que matar Aqueles zumbis A gente vê Eles matando zumbis Em câmera lenta Daquela maneira plástica Pela visão do Tyrese É bem único Aquilo lá Eu acho que O The Walking Dead Nunca fez algo Parecido com isso E aí eles levam O Tyrese De mau jeito O cara tá andando Sem um braço Tá saindo sangue demais E ele não aguenta Andar sozinho E tem aquela cena Na floresta Que eles tão tentando Passar por aqueles arames Ali E enrosca o pé do Tyrese Ali naquele arame Você até arrepia Cara Eu tô arrepiando Só de falar E é muito incrível Quando tem aqueles Takes avulsos Dele olhando assim A floresta Sabe aqueles Takes avulsos Das árvores Enquanto tem a voz Da Emily Keeney De fundo Cantando Struggling Man Nossa senhora Eu arrepio Eu arrepio E a Beth termina De cantar E a gente vê O Rick e a companhia Carregando o Tyrese Daquele jeito Extremamente Anti-romântico E eles tão carregando De mau jeito E é difícil Eles mostram A dificuldade Que ia carregar Eles botam ele Dentro do carro O carro fica atolado E aí depois Eles batem o carro E aí o clímax Do negócio É quando ele tá Dentro do carro A cara assim Pregada no vidro Sabe E ele tá olhando Assim pra paisagem E a paisagem Passando as árvores Assim Aquela trilha sonora Meio psicodélica Profunda E triste Sabe Ele começa a alucinar A Beth dirigindo o carro O Bob Do banco de passageiros Todos olhando pra ele Assim E ele fala Cara Tá tudo bem Tá tudo bem Não só tá bem Tá melhor agora E aí o rádio do carro Nossa eu tô arrepiando tudo Pelo amor de Deus E aí o Tyrese Começa a ouvir O rádio do carro E aí é o próprio O Andrew Lincoln Que tá narrando aquilo lá A voz do rádio E aí ele fala Incêndios Em prisões E umas coisas Que tem analogia direta Com o que ele viveu Já sabe Só que de um jeito Que não faz muito sentido Sabe Realmente uma pessoa Que já não tá pensando Essa cena Essa cena É sem condições Sabe Sem condições Pra uma cena dela Cara Se fosse um personagem Mais importante Ali no lugar do Tyrese Essa seria Tipo Top 2 Top 1 Melhores mortes da série Sabe Só não é Mais Porque é o Tyrese Sabe Ele era muito secundário Mas o jeito Que eles fazem isso Dá de 10 E muita morte De personagem marcante Aí viu Mas vamos agora Pro quarto lugar Que nós temos que avançar Aqui Quarto lugar A morte De Herschel Não tem muito o que dizer É só uma das mortes Mais marcantes Mais inesquecíveis Todo mundo lembra Do governador Decapitando o Herschel Desencadeando assim A guerra ali O grande conflito final Entre o povo da prisão E o povo do governador Depois de um diálogo irado Onde o Rick tenta Por tudo Convencer ali O governador A desistir do ataque E tudo mais E o Herschel É triste Porque o Herschel Meio que morre Com um sorriso no rosto Sabe Um dos últimos takes Do Herschel É ele sorrindo Sabe Pro Rick Por causa da Atitude do Rick Benigna Sabe De querer Acolher a galera Do governador E tentar viver junto Em vez de querer guerra Mas é muito triste Sabe A reação da Maggie E da Beth Ali Que vê tudo acontecendo É bem Aterrorizante E o governador Depois tentando Buscar o Herschel Ali E terminar o serviço Sabe Terminar a decapitação É bem pesado Bem pesado E o que faz Essa morte ser tão pesada Ser tão inesquecível É a questão De seu Herschel Sabe É um personagem Que a gente aprendeu a amar Na segunda Terceira E aí na quarta temporada Sabe Ele tinha saído Inclusive de um arco Muito incrível Onde ele sozinho Cuidou De todos aqueles pacientes Doentes ali Daquele coronavírus E ele foi lá E se arriscou E fez de tudo Pra salvar aquela galera toda E aí ele morre Logo em seguida Sabe O personagem no auge Assim É bem triste É bem triste Muito bem feito Funciona muito bem Pra dar a carga dramática Daquele conflito Daquele arco Não conseguiria ver Uma maneira melhor De finalizar um personagem Tão querido assim E segura esse forninho Agora meu jovem Porque é hora do pódio Terceiro Segundo E primeiro lugar É o top 3 Das mortes mais tristes De The Walking Dead Agora é só Trempar o daço Viu Se já era inesquecível As outras Essas aqui São assim Golpe baixo Golpe baixo Com nossos corações E em terceiro lugar A morte de Carl E todo mundo sabe Já vamos deixar claro aqui Que a morte de Carl Foi um erro Todo mundo tá careca de saber Eu já falei isso Um milhão de vezes Na época que saiu Que a gente cobriu Todo evento aqui Todos os acontecimentos E depois A gente até fez Um dos grandes hits Aqui do canal Que é simplesmente Tentando trazer o Carl De volta Um fã roteiro Tentando extrapolar Um pouco ali as ideias E trazer ele de volta Num roteiro que obviamente Nunca vai acontecer Inclusive aquilo lá Não é teoria tá Eu vejo que algumas pessoas Levam aquele vídeo Como se ele fosse uma teoria Não é uma teoria Teoria é quando você tem Algum argumento Embasando O porquê que você pensa isso Eu não penso isso Eu não acho Que o Carl vai voltar algum dia É a chance É tipo Um por cento De ele voltar Aquele vídeo É uma extrapolação É uma fanfic Um fã roteiro E só Mas enfim A gente sabe que foi um erro Dos caras Foi o maior erro De The Walking Dead Até hoje Sabe Uma das decisões Mais equivocadas Que eles tiveram A gente sabe disso A gente sabe disso Eu acho erradíssimo A morte dele Não deveria acontecer mesmo Mas a cena de despedida dele O episódio de despedida dele É muito bom Vamos combinar Vamos combinar Que o jeito que eles fizeram É muito triste O nome do vídeo É mortes mais tristes Essa é uma morte triste pra caralho Porque É uma das poucas cenas Principalmente aquele Granfinale ali Do Rick se despedindo Do Carl Falando que ama ele E o Carl deitado ali Só o Godó O bicho tá ali ó Suado Daquele jeito Atua demais Inclusive o Chandler Riggs Nesse episódio O Andrew Lincoln Nossa A Michonne A Danai Gurira Manda muito Esse povo Manda muito E aí Chega esse granfinale aí E é muito triste É triste de um modo Que se você colocar Essa cena agora Pra rodar ali Eu vou chorar Isso é muito difícil Acontecer com qualquer obra De ficção De eu me emocionar E de marejar os olhos Ou até chorar Sabe Quando eu assisti Pela primeira vez Eu chorei E todas as vezes Que eu revi É automático Começa aquela cena Eu me emociono De verdade Isso é Esse é o peso Desse negócio Eu não me emocionei Do a ponto de chorar Com a morte Do Herschel E eu amava o Herschel Com a morte da Sofia Com a do Tyrese Eu dei um amarejado Nos olhos Por causa daquela Direção maravilhosa Agora O call é toda vez É de lei É de lei Eu sempre amarejo Os olhos assistindo Aquilo lá Porque é muito triste Meu Deus É triste demais Caralho cuzão Vocês lembram daquele take O take final Quando mostra a Michonne E o Rick ali Sentados ali na frente Da igreja E eles só ouvem O barulhinho E a reação da Michonne Que começa a chorar Nossa senhora É muito triste É muito triste Mesmo Sabe Muito triste E isso é qualidade É qualidade Mesmo sendo uma decisão errada Eles executaram bem Fizeram uma despedida digna Pro personagem E isso tem que ser louvado Outra coisa O último dia de vida do call Quando ele já sabe Que ele vai morrer Que ele tá infectado E ele não conta pra ninguém E ele planta uma árvore E passa um dia com a Judite Tocando aquela musiquinha Muito maravilhosa E mostra ele fazendo Várias coisas ali Sabe Aproveitando o seu último dia Fazendo coisas Que vão ficar marcadas Sabe Tirando foto com a Judite Pra que a Judite pudesse lembrar dele É muito bonito É muito bonito Sabe É muito bonito mesmo Porque imagine você Nessa situação Você foi mordido Você vai morrer Você seria heróico Como o call foi De pensar no futuro Sabe O futuro não vai ter você Você vai morrer Agora Você pensaria no futuro Se você estivesse morrendo Provavelmente não O cara foi um heróico Ele ainda salvou a Alexandria Distraindo o Negan Pro resto fugir Lá quando o Negan ataca Sabe Poucos fariam isso Tipo Eu tô morrendo Vai acabar tudo mesmo Sabe Eu vou virar nada Agora Tudo vai acabar Vai chegar no fim Eu não vou ser mais ninguém Por que eu salvaria Toda essa galera Sabe É porque ele se importa É porque ele é um herói O call Ele é um herói Nossa Fio de quenga Nossa senhora É muito bom Muito bom E agora o segundo lugar De todos Meus queridos É aquela A minha crush suprema Do The Walking Dead Aquela que Se botar a cena aqui De morte dela Eu também choro Morte da nossa querida Beth Cara Tá em segundo lugar Eu acho que sempre Vai tá em segundo lugar Porque Que momento triste Viu O arco não é lá Essas coisas Eu não gosto daquele arco Eu acho ele ruim O episódio em si também Não é um episódio Incrível Inesquecível Mas a cena É uma das cenas Mais inesquecíveis Da história É uma cena Que como eu disse Se você colocar ela agora Pra mim assistir Eu vou Eu vou ficar emocionado É lei Já vi um milhão de vezes Entendeu O episódio de 2014 E eu Fico emocionado toda vez E aí eu revendo Pra fazer esse vídeo Eu me emocionei de novo Entendeu É um poder É um poder É um poder de direção De roteiro E você pega a personagem Que era frágil Que era aquele elo frágil E você faz ela sofrer E aí ela era carismática E tudo mais E a gente tava torcendo por ela Eu principalmente Tava torcendo muito por ela Gostava dela Gostava dela Da relação dela com o Daryl Que é um laço muito bem feito Que eles fizeram ali Pra gente se importar Quando ela morresse E aí você querendo ver Ela ter um futuro Com aqueles personagens E aí eles finalmente se juntam E ela morre Depois de se juntar com eles ainda A gente ainda tem um vislumbre Dele se juntando né Porque a troca foi feita ali E aí depois disso Que ela morre Por uma besteira ainda É muito repentina É do nada Ela foi burra Obviamente que ela foi E não deixa de ser triste por isso Cara e todas as reações A morte da Betty É o que dá o feeling Extremamente triste Dessa cena Sabe As reações Do Norman Reedus Que atua Que nem a desgraça Nessa cena Você sente A emoção dele Todo mundo sabe Que ele tinha se apaixonado Pela Betty ali Na quarta temporada Vivendo aquele tempo Com ela E tudo mais E vê ela morrendo Assim do nada Imagina só A cara do Rick Mano você já viu A cara do Rick Nesse momento Que da hora O cara é muito foda Mano E não é só ele Porque o gran finale É quando Nesse exato momento A Maggie Chega lá no hospital A Maggie O Glenn O Abraham E geral Chega lá no hospital E eles vão Andando pelo pátio Matando os humis Com aquela música Subindo E eles todos esperançosos Pra encontrar Eles e tal E aí o pessoal Começa a sair do hospital E aí chega O clímax da música Aquela trilha sonora Maravilhosa Uma das melhores Da série E sai de lá E sai de lá Todo mundo vai saindo E o Rick sai Fazendo não Com a cabeça Assim E aí depois Já foca Na Maggie A Maggie Que tava com um sorriso No rosto E já quebra Aquela expressão De felicidade Na hora E deixa a arma Cair E vai pro chão Vai pro chão Porque ela vê O Daryl saindo Com a Betty Nos braços Morta Ah meu Deus do céu E chega naquele clímax E é muito triste É muito triste Aquilo lá é muito triste O jeito que ela cai E começa a chorar Gritar É muito triste Muito triste Muito real também Aquela atuação dela E tudo mais Acho muito bom Acho muito incrível E em primeiríssimo lugar Vocês já sabem qual é né Não é mistério Pra ninguém Porque que essa morte É a morte Mais chocante A morte mais triste At all Do The Walking Dead E nenhuma Que eles fizerem Pode ter 500 mil temporadas Nenhuma vai bater essa Não só The Walking Dead Mas qualquer série Possível Ao meu ver É obviamente A morte do Glenn É a morte mais grotesca Mais triste Que deixa a gente Com aquela situação Mais intensa De tristeza Impotência E medo E raiva Tudo isso ao mesmo tempo É a morte que faz isso Com maior maestria Na história da ficção Sabe Eu já falei isso Um milhão de vezes aqui Todo vídeo eu falo Desse setismo Pelo amor de Deus Esse é o episódio mais foda Do The Walking Dead Até o jeito A fotografia do episódio É diferente Sabe É tudo diferente Sabe É tudo num nível acima Tudo num nível muito acima Eu já falei um milhão de vezes Da morte do Glenn também E como ela é Intensa Sabe É muito intensa O personagem era o meu personagem preferido Na época E aí Ver ele morrendo assim Sabe Mesmo que Já era meio que previsível A morte dele Mas eles deram uma despistada Com a morte do Abraham Vindo antes E tudo mais E não era pra ser duas pessoas morrendo E foi duas pessoas morrendo Pelo Negan E era uma época Que toda hora Eles quase matavam o Glenn E aí Quando chega no momento E o Negan Chega perto assim E fica no mesmo take Que o Glenn O Glenn fica atrás dele Você já começa A ficar meio desesperado Sabe Porque você pensa Não Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso Ele começa a anunciar Assim de leve O que ele vai fazer E de repente Ele só vira e mete A anunciar Na cara dele E o bicho fica agoniando lá Pensando nada com nada Imagina que o Glenn Já tinha morrido ali Na primeira paulada Entendeu Quando ele fala Meg eu vou te encontrar Não é mais o Glenn Entendeu Ele estava alucinando Sabe Provavelmente a última visão Do Glenn Foi o Negan virando E dando a anunciar Na cara dele Sabe Porque Depois disso Quando ele fala Meg eu vou te encontrar Ele já morreu Ele já morreu Ele tá só E cara O quanto eles se demoram Nessa morte Enquanto o Glenn Tá ali agonizando Sofrendo O Negan ainda Fica suando Fazendo piada Sabe Falando alto E a Meg morrendo Ali do lado É muito pesado Nossa senhora É muito pesado É muito É too much Too much E cara Tinha que ser esse cara Tinha que ser o Glenn Não podia ser outro Porque O episódio é todo perfeito Sabe Até a direção dele É incrível Sabe É a melhor direção De todos os episódios De The Walking Dead Mas se não fosse o Glenn Ia ser só mais uma morte Do Tyrese Entendeu A morte do Tyrese Ela é incrível A morte do Tyrese Me emociona A morte do Tyrese É foda Mas é o Tyrese Não é o Glenn Entendeu Se fosse um Tyrese da vida Se fosse só o Abraham Da vida Se fosse o Abraham E mais outra pessoa Que não fosse o Glenn Ou que não fosse tão importante Tipo o Aaron Sabe Não ia ter todo esse peso Sabe Não ia ser digno De estar aqui no primeiro lugar Como foi o Glenn Tá digno de ser aqui no primeiro lugar Essa é a morte mais triste De The Walking Dead Ever E tipo Todo mundo assistiu Isso ao vivo Cara Esse episódio Foi um fenômeno Foi construído direitinho Pra que todo mundo Estivesse lá assistindo Na hora que ele estreasse E quando ele estreou Tava acontecendo tudo aquilo E a gente ficava maluco Assistindo A internet inteira Parou pra assistir O The Walking Dead Daquele dia E no dia seguinte A internet inteira Continuou comentando A morte de Glenn Abraham E eu lembro Cara Que no dia seguinte Eu acordei E só pensava nisso Você sabe que o negócio Você sabe que o negócio Te marca Quando você só pensa nisso Depois que aconteceu Sabe Você assistiu Uma peça de ficção O negócio é É uma série de TV Não é verdade E você sentia Como se estivesse em luto Por um personagem Que não existe Entendeu Eu fiquei uns dois dias Três dias Pensativo Sabe A respeito do negócio Por quê Porque é bom Entendeu Porque é marcante Porque é triste Porque é a melhor morte Da história da ficção E pronto Entendeu Melhor cena de morte E esse é o meu top 6 Atualizado de mortes Mais incríveis De The Walking Dead Com certeza Ele não vai ser igual o seu Então comente o seu Aqui embaixo Na área dos comentários Fique à vontade É seu esse espaço E lembre de respeitar A opinião alheia Do coleguinho Você pode discordar de mim Você pode escolher o coleguinha Mas seja respeitoso Segue eu lá no Instagram Nas redes sociais Deixa o like no vídeo Pra impulsionar ele pra internet Pro mundo afora É isso aí pessoal Vamos lá A gente se vê No próximo vídeo Continuando a falar Sobre essa série Que tanto nos marcou aí E continua nos marcando Até hoje Não é mesmo? Um vídeo de celebração De The Walking Dead Na verdade Esse foi né E muito obrigado pessoal Por ter assistido até aqui Por estar assistindo Os vídeos aqui do canal Eu fico muito agradecido mesmo De ter pessoas Um monte de gente Aí do outro lado Dessa telinha Que tá me assistindo agora Cara Isso é gratificante Pra cacete Sabe Você trabalhar Num conteúdo assim Com tanto carinho Com tanto esmero E aí Quando você postar Tem uma galera Esperando E assistindo Até o final Tchau 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 Tchau